E mais um belo trabalho do senador Chico Rodrigues pelo estado de Roraima, pensando nas pessoas. Olha só, o senador destinou emenda parlamentar para melhorar a saúde municipal, para melhorar o hospital da criança. E com essa emenda parlamentar, foi possível realizar a aquisição de novos equipamentos que irão beneficiar a saúde municipal e, claro, os boavistenses. Esses equipamentos são fundamentais para que a unidade continue sendo uma referência e excelência no atendimento às crianças de Boa Vista e, por que não, de países vizinhos também que fazem fronteira com o estado de Roraima. Eu estou aqui no Hospital Santo Antônio, da Prefeitura Municipal de Boa Vista, fazendo uma visita aqui juntamente com a diretora Fran, com a Luciana, para que nós possamos acompanhar aqueles equipamentos que são oriundos da minha emenda parlamentar, que, graças a Deus, está assistindo com muita qualidade aqui a UTI e outros setores aqui do Hospital Santo Antônio. Portanto, minha gente, é importante que a gente faça na área da saúde também esses investimentos para ajudar a Prefeitura de Boa Vista a oferecer um trabalho de qualidade. O trabalho do senador Chico Rodrigues é constante e o seu trabalho não para. Bruce Viana para o Hora da Verdade de Roraima.